Boa noite. A última edição dessa semana começa atualizando o caso da mulher esfaqueada no meio da rua pelo ex-marido na cidade de Almenara, no Vale do Jequitionha. A vítima não corre o risco de morrer. Na tarde de ontem, ela foi imobilizada e atacada pelas costas pelo homem que havia sido preso dias antes por mantê-la em cárcere privado. Mas ele foi liberado na audiência de custódia. As imagens da câmera de segurança mostram a mulher de roupa escura na calçada, indo para casa após deixar o trabalho. O agressor chega por trás. Ele a segura e trava o pescoço dela com o braço para golpeá-la com uma faca. Populares correram para salvar a vítima. Ela escapou com ferimentos e foi levada ao hospital. Na sequência, a polícia prendeu o homem. A vítima contou à polícia que seis dias antes, o ex-companheiro, inconformado com o fim do relacionamento, a ameaçou e a difamou. Ela registrou um boletim de ocorrência. Levado para a delegacia, ele ficou preso, mas foi colocado em liberdade por decisão da justiça. Mesmo algemado, ele ainda ameaçou que, ao sair da cadeia novamente, vai fazer coisa pior. Uma testemunha contou à polícia que o fato só não se consumou o feminicídio porque a faca quebrou. Segundo o delegado, contra o agressor foi aplicada a prisão preventiva. Na ação delituosa, o indivíduo, pelas costas, impossibilitando a defesa da vítima, desferiu inúmeros golpes com uma faca de cozinha na região do pescoço da vítima. Essa ação criminosa foi interrompida com a ação de populares que passavam pelo local e realizaram a contenção do indivíduo até a chegada da polícia militar. O investigado já tinha outra ação de ameaça contra a ex-mulher, segundo a polícia. Vale destacar que, no dia 18, data recente, ele já havia sido preso em flagrante por ameaçar a mesma vítima. Lá, já manifestava a sua intenção criminosa de causar a morte da ex-companheira. Naquele momento, em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória do indivíduo condicionado ao pagamento de fiança. Feito o pagamento da fiança, o indivíduo foi colocado em liberdade. Ainda segundo a polícia, a expectativa é que ele fique na prisão. A expectativa é que o indivíduo permaneça preso preventivamente até a conclusão das investigações por parte da equipe da delegacia especializada de atendimento à mulher aqui em Almenar.